Música Nesta terça-feira, a frente fria que atuava sobre o estado se afasta para o oceano. Mas instabilidades associadas a esse sistema ainda provocam chuva o dia todo no norte do estado. As outras regiões tem sol entre nuvens e um forte vento. Em Porto Alegre, a temperatura máxima chega aos 15 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a máxima também alcança os 15 graus. Já em Passo Fundo, no noroeste, a máxima será de 17 graus. Música Ligações para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, passam a ser gratuitas em todo o país. O número 188 de Prevenção ao Suicídio atende 5.500 unidades brasileiras. Um projeto piloto de atendimento gratuito já estava em andamento no Rio Grande do Sul desde 2015. Agora o benefício se estende para o resto do país. As ligações podem ser feitas de qualquer município, mesmo os que não tenham unidades do CVV. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer localidade do Brasil, seja de fixo, de celular, de orelhão, vai discar o número 188 gratuito e vai ser atendido por algum voluntário aqui no Brasil. Em todo o país, o CVV atende mais de 2 milhões de telefonemas de pessoas com depressão e ideia de suicídio. Agora, com as ligações gratuitas, esse número deve aumentar. O CVV precisa de voluntários para atender as chamadas. Quem são essas pessoas? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e que tenha 4 horas e meia semanais para doar para o outro. Porto Alegre já tem um encontro programado, que é dia 28 de julho, às 9 horas, no auditório do Hospital Mãe de Deus. Nesse primeiro dia, é um sábado de manhã, nós vamos falar o que é o CVV, quem nós somos, qual é o nosso trabalho. E a partir daí, a gente marca os encontros para realizar o curso. Música Música Música